E aí galera aí ó quem pode ser brasileiro dá jeito para tudo mesmo aí ó na churrasqueira aqui com a grelha fizemos metemos fogo para estrear uma panelona aí temperamos uma bicha panelona de ferro aquela que cabe uns 20 quilos de comida mais ou menos novinha tá vendo mas já tá trabalhando aqui é bichona aqui ó churrasqueirona e brasil lá embaixo coisa fofa e aqui para não perder o costume tá feio o barulho olha estraladinho aqui dá para escutar uma estraladinha da panela que triste o brasileiro da jeito fogão churrasqueira nega o jeito aqui uma beleza deixa eu dar uma mexida aqui para eu poder a coisa horrorosa começa a borbulhar gordurinha se tivesse cheiro de um vamos sentir o cheirinho que tá tendo aqui agora meu deus só para cá falou galera deixa o like curtam o vídeo pequeno laicão maroto para nós aí se inscreva no canal beleza abração do serjão história de pesquisa